Bom galera, tem várias pessoas aí que me perguntam, Pimenta, por que o meu negócio não vai pra frente? Aí eu pergunto, se eu entrar no seu Instagram agora, eu vou ver um conteúdo por dia, um vídeo por dia, uma foto por dia? Será que eu vou ver isso? Ou será que eu não vou ver isso? Então você tem que ver, se você não tem um conteúdo escalonável, muito provável que o problema está em você. Agora também, se você tem um conteúdo escalonável, tá todo dia publicando na rede social, todo dia está presente aí e o seu negócio não está indo, aí você tem que verificar qual tipo de conteúdo que o seu público gosta mais, porque o normal é você investir 10 e voltar 20. Agora se você não está nesse tipo de escalonamento, você tem que verificar realmente aí o seu conteúdo, porque como eu disse, não se começa um prédio pelo segundo andar. Então você não consegue aí um retorno do investimento que nós chamamos de ROI, sem antes você ter uma base sólida no seu negócio, tá certo? Espero então que vocês tenham gostado dessa dica, não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo!